Fala molecada, geração gamer na parada e cês tão ligados que no último episódio contratamos o camisa 10 da Copa do Mundo Pelo menos na minha visão cara, que o Neymar não tá com essa 10 toda, ele poderia jogar com a número 11 Só pra não dar polêmica, mas vamos lá cara, a gente tá na série A e se liga só São Paulo ainda tá invicto, uma vitória e um empate, a gente tem que chegar no G6, é fato Pra conseguir nem que seja a pré-libertadores Conseguimos renovar o contrato aí com o Miranda por mais um ano e a gente diminuiu o salário dele que ajuda bastante Tem oferta aí do Marquinhos cara, eu tô topando também, a gente vai ganhar uma grana, 133 milhões já temos Oferta do Luan, eu tô interrompendo, ele não sai do time O Jonas Toró também é pretendido por um clube bem estranho ali e a gente vai pedir mais, já que ele vale 15 milhões Eu acho que 14 tá bom A gente tá juntando grana justamente pra trazer um outro grande nome pro clube A gente já tá esperando o Scarpa assim que abrir a janela pra meia atacante E vamos buscar outras posições que vocês comentaram aqui embaixo Inclusive o goleiro provavelmente Mantendo a formação pra melhorar o entrosamento, já estamos com 75 e bora encarar o Red Bull Bragantino Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já chega detonando esse botão de inscrição Ativando o sininho das notificações e pra todo mundo que tá curtindo a série, deixa o like mano Bora bater 1.200 pra garantir os próximos episódios e deixar o São Paulo cada vez mais forte Também seja membro do canal caso quiser pra entrar no nosso grupo do WhatsApp Onde eu tô lá também trocando uma ideia com vocês Cruzamento, vai, passou, defendeu, Jandrei, bola beijou, a trave volta, Jandrei de novo Ele não quer ser demitido do time Vai Rafinha, faz a passagem, toma essa Pra cruzar de primeira, bola levantou, Caleri não chega Patrick na sobra, rolou no Igor Gomes Ele preparar o chute Jogamos muito pouco cara, vou meter o Rigoni na ponta direita, esquerda aliás Pra gente tirar o Pepe e colocar o Nicão Uma alteração ali bem forte, o Nicão joga bem na direita Olha o tapa, Gabriel Novaes, travado no momento exato O Arboleda já toca o Patrick e vem Tem contra-ataque bebê Vamos lá Rigoni, tá pedindo, Caleri dominou, tocou É pro Nicão, vamos São Paulo Bola no Patrick, errou o tempo da bola, mas dividiu boa ali com o Reinaldo Apareceu no meio, é pra fazer Rigoni Rolou, Igor Gomes olhou, bateu pra fora Tá de sacanagem, não pode perder O Nicão ficou caído, Juizão, dá falta Juizão Tabelinha funciona, hein Olha o Igor Gomes, o tapa no Rigoni Adiantou Caleri, viu o Miranda na cara do goleiro Sensacional, Clayton O Miranda fez tudo certo, mano É que o goleiro do Red Bull tá tirando a gente Olha a bola Mano do céu, como ele defendeu Voltou no Rafinha Ainda o São Paulo na pressão Patrick Colorado Opa Mano, foi falta, cara Ele veio de sola ali, Juizão não deu O Iohan perdeu Arthur dominando, olhando, cruzando pro Alejandro Perdeu o Red Bull Essa vai ser a nossa jogada derradeira aí Três minutos de acréscimo São Paulo mexendo pra buscar o gol Vamos Miranda, vamos Miranda Solta esse passe, ganhou de novo Tocou pro Rigoni, ninguém passou Só tá o Rigoni Vai no carrinho Faltar nele É tudo o que a gente queria agora Vamos lá, cara Jandrei vai pro ataque Jandrei tá lá, ó Tá no esquema Vamos bater essa Tem que caprichar aí muito, cara Tem que caprichar Tem que bater na moral Vem, vem, vem Bola Passou Raul Tira Vai Rigoni Briga no alto Afasta de novo a defesa E o segundo empate na sequência Caímos aí pra oitava Colocação É hora de olhar aí pra ver se tem alguma boa opção nos contratados Já já vai abrir a janela Tá ali o Muricy Muriçoca já conversando com o Renato Gaúcho Pensando bem A gente não vai buscar um reforço por enquanto Talvez até o fim desse vídeo a gente busque Mas vamos encarar aí o América A gente tá com o Igor Vinícius na lateral direito Já que o Rafinha, cara Se lesionou no último jogo Escanteio pro Coelho Bola no primeiro pau Tirou a defesa Sai jogando errado Errado demais Deu de graça é do América Wellington Paulista 1x0 Aí foi falha, né cara A gente poderia sair no balão O Igor Vinícius sentou Virar Eu tentei virar com ele Tira a zaga Vamos lá, Rigoni Mete o contra-ataque Vai que vai, mano Só vai, só vai Lançamento pro PP Que bolão pro garoto Ele domina O João Paulo Voltar na marcação PP traz pro meio Enfiada de bola no Luciano Defendeu Defendeu o olheiro Igor Gomes cavou uma falta aí pro Rigoni Caprichar, né Naquele jeitinho Naquela batida perfeita Vamos que vamos Rigoni Passou demais a curva O Wellington Paulista é lançado Miranda Ficou direto Olha o Felipe Azevedo 2 Pro América A gente não tá conseguindo Jogar, mano Ah, ele vai dar pênalti, cara Ele vai dar pênalti Pênalti pro América E vai pintar cartão Pro Reinaldo Olha só o replay da jogada Primeiro ele tropeçou no Everaldo Depois puxamos, cara Atropelamos Everaldo deu uma parada lá A gente saiu empurrando Wellington Paulista e Jandrei Vamos lá, Jandrei Bora, bora, bora Que é tua Ah, não deu PP Chamou o Luciano Aí, boa Boa no Miranda Bateu em cima A sobra é do São Paulo Não deixa ela sair Boa, Rigoni O tapa no Igor Vinícius Tá pedindo mais atrás O Colorado Já vem chegando pro chute Preparou Tocou no Miranda Ah, defendeu Jailson Sobra São Paulino O time parece que acordou Aí meteu no meio pro Patrick Vai bater Calcanhar na boa Vai, time Eram três pra bater essa bola Ninguém chutou, cara Vou voltar o Rigoni aí pro meio Nesse segundo tempo E meteu o Nicão na lateral direita Na ponta direita Apesar do cansaço Igor Vinícius Tá mal demais, cara A gente vai improvisar Alguém ali O Léo Pelé Já jogou de lateral Ele vai jogar agora Reinaldo Já tinha amarelo Tomou o segundo Tá expulso Carrinho ali Pra evitar o contra-ataque Do América Nada tá dando certo, mano Agora com um a menos Vamos lá Com um a menos mesmo Tem um jogador machucado Do América Eles também estão com dez Em campo no momento Luciano arranca E esperou o momento Tocou ela no PP Dentro da área Ele tá Protege Vai cavando Não dá falta Quase É pênalti É pênalti Penalidade máxima Pro São Paulo O PP segurou Olha só Momento exato, mano Pra mostrar que o São Paulo Tem goleiro, mano Batedor de pênalti Desde a época do Rogério Senna De Andrei De Andrei De cavadinha E gol de goleiro Gol do São Paulo Nem vamos comemorar muito, cara Tá 3x0, 3x1 Agora a gente volta sim Pra partida Mesmo com um a menos Gol de goleiro O Arboleda tá passando Tem mais um ali É o Rigoni Bola com ele Tentou Giro E sofre mais uma falta Aí pro São Paulo Ih, o clima fica quente Jogadores saem na porrada Rigoni E partiu pra cima Do camisa 14 do Coelho Já Andrei Pede pra bater essa Porque a gente quer ter Mais caras ali na área Vamos mandar ela arrasante Pra alguém chegar Batendo no esquema Capricha que é tua Jandrei Mano Primeiro pau Vai Primeiro pau Alguém aparece pra finalizar Alguém É o Léo Pelé Gol do São Paulo Gol Gol do Tricolor Um gol de goleiro E uma assistência Jandrei O indispensável Desse time do São Paulo Meteu o gol primeiro Deu assistência pro segundo Que partida do Jandrei Vamos que tem jogo Vamos que tem jogo Dá pra empatar essa partida E seguir invicto aí na Série A O América tá no ataque Bola no Berril Passou dele Tirou o Miranda A sobra É ainda com o América Orlando Berril Bateu Jandrei Encaixa ela Vamos tentar sair rápido Vai lá mano Cinco de acréscimo Tem muito acréscimo Dá pra botar essa no chão E sair jogando Arboleda Já passou ali Disparado O Nicão O Eder vem marcando O Nicão Tentou tomar frente 3 a 2 Pro América O Jandrei Mano Fez chover Nessa partida Quase que a gente consegue Um empate Primeira derrota O time cai pra décima Segunda posição Um empate Dois empates Uma vitória E uma derrota Agora temos O Atlético Mineiro Temos alguns jogadores Suspensos E eu vou mudar O nosso sistema tático Vamos meter essa tática Aqui com dois atacantes E a gente vai ajustar Aqui o time todo Cara Pra ver se vai dar certo Galera E segue machucado O Reinaldo Tá suspenso Então vamos de PP Cara E Luciano Ali de ataque O PP pode jogar De um lado O lado que ele gosta mais Cara Mas como segundo atacante Rende 77 Luciano Centroavante 77 Rigoni Vai ser meia Atacante A gente vai ter O Patrick De um lado O Igor Gomes Do outro E o Colorado Mais recuado Vamos colocar o estilo Ofensivo também De posse de bola No ataque O passe curto Mano Ou de repente Vamos deixar curto Área de ataque Central Já que a gente Não vai ter muitos caras Pelas pontas E vamos manter A formação Nada Vai ser um time Flexível Que vai estar Em cada hora Um jogador diferente Vai dar um cansaço Maior Mas é o que tem Mano A gente vai ter que fazer Um esforço Para começar a jogar bem E ainda mais Contra o Galo Vamos ver se essa tática Vai funcionar A bola está rolando Contra o Galo E vamos lá Para o ataque Vem contra o ataque Do São Paulo O Pepe está pedindo O Luciano Carrega Carrega Toca No momento exato Que bola No Patrick Apareceu Batendo de primeira Esse é o novo esquema Trático Cara Os jogadores Se movimentam E não ficam fixos Nas suas posições De origem O Patrick É meia de ligação Mas apareceu Lá na ponta direita Tirou mal Olha o Colorado Tentar Para Olha o gol idiota Que a gente tomou Olha que gol imbecil Que a gente acabou De levar do Atlético Mineiro Colorado agarrou Com a bola E entregou Aparece Rigoni De primeira Pepe Luciano Pepe de novo Olha o Patrick Que jogada Top Patrick Defendeu Impressionante Mas o time Está jogando bem Cara Aos poucos A gente vai entrosando Nessa nova tática O problema é isso É o Deus Nos acuda Na defesa Vem de boa Boa Jandrei Para salvar E a gente vai ter O contra-ataque Graças a essa salvada Do Jandrei É o Miranda Que está ali na frente O time se mandando Para o ataque Bola no Miranda Para bater Corte da defesa Rigoni Já bota o Igor Gomes Para disparar Vem contra-ataque Do São Paulo Olha o Pepe Aparecendo na velocidade O Jair está vindo O Pepe Ficou fechado ali Toca no Miranda Dele para o Igor Gomes Prepara o Canudo Meteram um pezão ali Para salvar E a gente tem lateral Vamos lá Segue pressionando Uma hora a gente passa Dessa defesa Bola no Igor Gomes Opa 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 Não é pênalti Meu Deus do céu Ele não deu o pênalti Está de sacanagem Olha que ladrão Esse juiz Miranda Patrick aliás Soltou bola ali Boa Igor Gomes Vamos lá Pepe Vamos lá Miranda Olha o zagueirão Passando Passou o Pepe Também bola para ele Vai mano Acredita time Os caras estão desistindo Rigoni Dominou o Pepe Bola para o Luciano Agora não tem como Agora não tem como Time Gol Do São Paulo Empatamos o jogo Vamos lá Cara Essa tática nova Vai funcionar Sim senhor Essa tática Vai dar bom O time está sofrendo Ali nos contra-ataques Mas quando vem para frente É um Deus Os acuda Botou velocidade Aí cruzamento Nas mãos do Jandrei Vamos sair rápido Que o Rigoni está sozinho Patrick vem passando Está morto Patrick Já gastou gás Mas a raça é gigante Ele traz ela para o meio Ele espera o contato O contato não vem O top é o passe Bola sobrando para o Miranda Divide ela na ponta Sobra Igor Gomes Botou na frente Aí o Toque Vai tentando Vai tentando Valeu Ganhou de volta Ufa Wellington Protege Respira Respira Tem opção ali Sai do impedimento Agora sim Igor Gomes Olha para a área Olha para a área Deu o corte Que isso Papai limpou Na moral Bola para o Miranda Sobra Reber corta Ainda com o São Paulo Time está comendo A bola no segundo tempo Pediu Opa Eu quero a falta Eu quero a falta Eu entreguei por querer Para eles marcarem a falta Temos a bola do jogo É da virada É a bola da virada Três alterações no tricolor O Rigoni só não saiu Para bater essa falta Na verdade são duas só O Rigoni seria a terceira É agora Respira fundo Rigoni Respira fundo Rigoni Vem para o baile Vem para o baile Rigoni Sensacional A bola não saiu Segue com o São Paulo Aí Na pressão Vai Luan Rola para a Meiuca Vamos Colorado Vamos acreditar Bola vai pingando É lateral Para o São Paulo Que defesa Foi aquela Cara No lenda Os goleiros São muito apelões Nunca que a gente Defenderia uma dessa Vamos Bota na frente Vai time Virando aparecendo Ele não tem gás Para correr Mas ele sabe jogar Meteu bola Para o Nicão Esse está com gás Em dia Chegou Rolou para trás Errou O passe Para o Luan Vai aí O Luan não era o Nicão Agora na sobra Batendo Volta de novo Luciano Domina ela dentro da área O Heber vem atropelando O Luciano gira Bola mais atrás Recua Rafinha Luciano vai mandar Para a área Todo mundo marcado Voltou ela Para o Colorado Ganhou Olhou Mandou Agora Olhou o gol Tira uma defesa Do Galo E o Juizão Não deixa a gente Cobrar o escanteio Fim de papo Que jogaço Vou te falar na moral Essa tática Vai funcionar sim Vamos insistir Com ela de novo Agora com os caras Titulares Voltando Da lesão E da suspensão É jogo Contra o Botafogo PP jogando Quebrando o galho Ali cara Ele vai para o banco A gente mete O Calério Luciano Titulares E claro né cara O Wellington vai para o banco Também para o Reinaldo Voltar ao time Temos um elenco Forte Para tentar vencer O fogão Vai lá ó Tem bola rolando Estádio O gramado Não está muito bom Aqui no Newton Santos Mas eu quero é experimentar Essa tática De novo Cara Bola com o Rigoni Sempre é um veneno Capricha essa Rigoni Bate como se fosse A última da tua vida Mano Capricha ela Vem Rigoni Na cobrança Adentrou Gol Do São Paulo Rigoni O primeiro de falta Bola Batida com o Nojo No cantinho 1 a 0 Agora sim o Sol Foi embora mano O gramado Ficou bonito Segundo tempo Em andamento Já tem bola Para o Rigoni Já viu o Caleri Aliás é o Luciano Devolveu O Rigoni Perdeu Era o Caleri Mano Dando passe Para ele Miranda Chegou só no desarme Já meteu bola Era para o Caleri Deu bom Deu bom Para o São Paulo Vem Caleri Carregou Tocou Luciano Devolveu Apareceu O Patrick Eu tentei nele Mas ficou caído ali Reinaldo faz a falta ali Mano E ele já tem amarelo O Reinaldo Só falta ser expulso De novo Segundo amarelo Está na rua Está na rua O Reinaldo A gente tentando Roubar a bola ali Aí acabamos Parece que a gente apertou Demais a marcação Ele puxou O cara Um a menos Para o São Paulo Novamente o Reinaldo Sendo expulso E a gente mete um lateral E a gente mete um lateral ali Um lateral esquerdo No banco Não temos Vai o Léo Pelé De novo Fazer esse papel E o Igor Gomes Agora vem mais para o meio A gente não vai ter jogada Pelas beiradas do campo Luciano Opa Passou Passou Deu mole Vacilou Rigoni Pede Luciano Devolve Aliás Era o Caleri E a gente consegue Uma falta Muito perigosa Aí Rigoni Essa é bem mais curta Bem mais próxima Do que a outra Vem ele Na batida Rigoni Na barreira Sobra ainda com o São Paulo Rigoni volta Rafinha Time segura ela no ataque Dá opção para mim Luciano Luciano Embaixo das pernas Luciano Opa Opa Olha a entregada Não Deu bom Tem falta marcada Falta de ataque Três minutos Já cresce Uma vitória E tanto Com um a menos O segundo tempo inteiro Praticamente Vem aí o Botafogo O Xai desce É hora de recuar O time Faz a falta Se não der Derruba Igual Rafinha fez Mas Juizão Deu vantagem Aí vem o Hugo Neto Vamos ter que sair com a boleda Para pressionar Não deixa bater Colorado Travou Volta novamente Bola no segundo pau Tira a zaga Rasga dali De coice Vai terminar Ele não deu O fim do jogo Bola foi lá no meio campo Tá de sacanagem Aí no Botafogo Tentando Pelo amor de Deus Tira minha defesa Rasga daí Colorado Fim de papo Voltamos a vencer E fora de casa Essa nova tática Mano Um empate Contra o poderoso Galo E uma vitória Fora de casa Grande vantagem Que uma vitória Que já nos coloca Na décima posição Na primeira página Estamos aí A exatos Três Dois pontos Cara Do sexto colocado Já dá a vaga Para a pré-libertadores Seguimos firme e forte Tamo junto E até a próxima